Música Fala moçada, tudo bem? Muito obrigado por vocês estarem junto com a gente aqui na Coluna Drone Mais um vídeo pra vocês e hoje é vídeo de montagem Lembra que há pouco tempo atrás eu mostrei aqui Essa asa aqui, vamos chamar de asinha né Essa gloriosa asa aqui de um metro de envergadura Mostrei pra vocês aqui como é que ela vem, o que acompanha ela né É bem simples e bem simples mesmo tá E aí eu mostrei pra vocês aqui que a gente vai fazer a montagem Falei né, que nós vamos fazer a montagem dessa asa aqui Pra gente poder começar a fazer voos também com asas tá Lembrando que é a minha primeira asa Eu tentei voar uma Sonic Model, não deu muito certo Então essa daqui eu vou ter como se fosse a minha primeira asa de FPV Eu lembro você que se você ainda não é inscrito aqui da Coluna Drone Se inscreva agora mesmo tá Não deixa pra depois não pessoal, vamos aí fomentar o nosso hobby Vamos fazer com que esse hobby cresça cada vez mais e mais Essa asa aqui quem fez foi o Mano Augustinho Ele faz várias e várias asas aqui Muito legais pessoal, gostei aqui da qualidade pelo preço também Logicamente tá, mas achei muito bacana tá Vou deixar aqui na descrição do vídeo aqui porque vocês Vocês quiserem também pedir uma asa dessa daqui Vocês podem entrar em contato com ele tá O Mano Augustinho, a gente chama ele de Mano Augustinho tá E vocês podem também entrar em contato com ele e pedir a sua também Saber como é que ele faz pra entregar e tudo mais tá certo Muito legal, eu gosto dela porque pessoal Ela é, como vocês já viram no unboxing que eu fiz lá a apresentação inicial Ela tem aqui ó, que eu esqueci, na verdade eu esqueci de falar ó Vocês estão vendo essa linha aqui ó, que percorre toda a asa tá Uma outra vinda aqui ó, uma outra vareta Que também vem aqui pra aumentar o reforço estrutural dessa asa Pra evitar de ela ficar envergando tá Essas duas faixas aqui na verdade são varetas de fibra de carbono tá Não é nem varetinha mequetrefe de palito de churrasco né Aquele material que o pessoal usa Não, aqui é fibra de carbono que é muito mais resistente tá bom Ou seja, produto bem legal tá Então vou deixar na descrição aqui pra vocês tá Lembrando que a asa, além de virar asa aqui Ela vem também com montante tá Um montantezinho que eu vou mostrar pra vocês como faz pra poder montar E também os winglets tá certo Que vão aqui na ponta das asas Já mostrei pra vocês com a nossa ideia Ó, que legal também ó, lembrando ó Montante e tem aqui essa parte externa aqui Em interna né Em balsa tá Aqui também tem balsa aqui tá Aqui também tem balsa pra aumentar a rigidez estrutural da asa tá Aqui atrás ó, como vocês podem ver também O pessoal não coloca, mas Do Augustinho ele coloca, tá vendo ó Balsa pra aumentar aqui a estrutura, a rigidez né Especialmente nessa região aqui É onde geralmente quebra nessas asas Quebra bastante essa região aqui Que é onde o motor faz o maior esforço Tá certo? E hoje a gente vai fazer a montagem aqui E o que eu acho legal pessoal Que é muito simples de montar Mas muito mesmo Lembrando que também a montagem dessas asas aqui Segue o mesmo princípio Dos aviões que a gente já mostrou aqui Então assim, se você não viu lá a montagem dos outros 3 aviões que a gente já montou aqui Faz essa gentileza aí Assiste lá pra você ver assim Conceitos elementares né Por exemplo Na hora de colocar os servos aqui Tá certo? Você deixar alinhadinho Fazer a montagem dos servos também Que a gente vai fazer isso agora Tá bom? Falando em servo Eu vou usar esse servo aqui Já foi muito usado E é isso que eu acho legal No aeromodelismo No uso dos drones Do rádio controle em si Que é a oportunidade Você pode usar o mesmo material Em vários projetos Tá? Esse aqui por exemplo Foi do Paulistinha Que eu usei, usei, usei Quebrou o Paulistinha Mesmo assim Eu vou usar aqui O servo dele Então você precisa Numa asa Também é outra coisa legal Que você só precisa De dois servinhos e só Tá? A lincagem aqui Bem simples Apenas duas lincagens Aqui Um em cada asa Tá? Receptor Vou usar também Esse receptor aqui O VR O glorioso Antigo aí V8 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 FR2 Tá? Da Da FR Sky Tá certo? Já usei Inúmeras Inúmeras Vezes Esse receptor Aqui Então eu vou usar Nesse projeto Aqui também Tá? Motorização Eu vou usar aqui Um motor Também Esse motor aqui É o mesmo motor Que eu usei No Na TBS No motor Que eu usei Na F450 Etc Tá? Que é um Racer Star 2212 De De 920 KV Tá certo? É Não tá mostrando Aqui Mas enfim Então é Esse mesmo motor Aqui Você pode utilizar Outros motores Também Mas Eu vou usar Esse aqui Porque é o que eu tenho Vou usar ele Acabou Tá? Sem novidade O Esquim Eu vou usar aqui Um Skyliner Tá? É um De segunda mão Mas Ou melhor Não é aquele Stop de linha Mas também Tá ótimo Pra esse projeto Aqui Tá certo? Ele é de 30 Amperes Tá? Sem novidade Certo? E Que mais Que mais É a bateria Que faltou Falar da bateria A bateria Eu vou usar Uma 2200 De 3S 2200 Que é o que eu uso Nos aviões Mesmo esqueminha Tudo bonitinho Tá certo? Então pessoal Basicamente é isso aí A gente vai fazer Então Iniciar aqui A montagem Eu vou colocar aqui A câmera no tripé E a gente vai começar A fazer a montagem Aqui Vou mostrar pra vocês O step by step Na verdade nem vai ser step by step Porque pessoal É muito simples Muito elementar Se você já acompanhou Nossos vídeos lá De montagem dos aviões Aqui vai ser Mamão com açúcar Tá bom? Então Não esquece pessoal Por favor Se você gosta de aeromodelismo Você quer Incentivar O seu amigo Sua amiga Seu filho Enfim Todo mundo Pra entrar nesse hobby Do aeromodelismo Pra ele ficar cada vez Mais forte E mais empresas Comecem a produzir Materiais Produtos tão bons Com preço tão bacana Igual essa asa aqui Então pessoal Se inscreve E pega esse vídeo aqui Manda lá no seu grupo Do whatsapp Tá? Pode mandar lá Pra poder fomentar aqui O mundo dos Rádio controles Tá certo? Então Bora lá Vamos começar a montagem Tchau 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 Tchau